Música No passado fim de semana decorreram os concertos na Expo Lima, com um cartaz recheado de bandas portuguesas. A sua abertura contou com o Vodou Marmalade, uma banda composta por nove elementos que tocam os mais variados estilos musicais. O público estava entusiasmado com a atuação desta banda. Acho que foi um concerto que é muito bom, é um grupo muito bom. Tenho umas músicas ótimas, já o conhecia, assim, de discos, não é ao vivo não, mas gosto muito dessa música. Até disse que o piso que era ruim para se dançar. Maravilhoso, eles são maravilhosos. Uma maravilhosa surpresa. Já, já conheço a banda. Aliás, sou fã dos Vodou. E, portanto, estou a gostar muito. A noite sexta-feira seguiram-se os bracarenses Mundocão, que em 2007 foram considerados a banda revelação nos Globos de Ouro. Os concertos 10 para o Lima vão de encontro à aposta que o município de Ponte Lima faz na cultura. A noite sexta-feira seguiram-se. A noite sexta-feira seguiram-se. A noite sexta-feira seguiram-se.